Aluque, será que é permitido fazer tatuagem em animais? Vamos ver. Para as tatuagens de identificação, a tatuagem animal é proibida. Elas podem ser consideradas crimes de maus-tratos aos animais, podendo pergar de 2 e 5 anos de reclusão. Conforme dispõe o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, é proibido praticar o ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Por isso, fazer tatuagem em cachorros é proibido. A partir do momento que o animalzinho não pode autorizar nada, não cabe a nós julgar o que ele deve ou não querer. É isso aí, galera. Me segue aí, deixa aquele like e deixa seu cãozinho, seu animalzinho, seu gatinho, até o seu porquinho em paz.